Os contribuintes aqui de João Pessoa têm até a próxima sexta-feira para pagarem o IPTU com 5% de desconto. Quem pagar na cota única não terá multa. Esses contribuintes devem estar em dia com o IPTU do exercício do ano passado. O secretário da Receita, Sebastião Feitosa, tem mais detalhes. Quem pagar o IPTU e a TCR até o dia 8 de março, ele não terá o desconto de 15%, porém vai pagar sem multa. E aqueles contribuintes que estavam em dia com o pagamento do IPTU até dezembro de 2021, eles pagarão agora no dia 8 com desconto de 5%. Enalteço que mesmo ele não pagando até o dia 8, esses que têm essa bonificação de 5% por estarem em dia até dezembro de 2021, eles gozarão desse desconto até dezembro de 2022. Também gozarão do desconto de 5%, mesmo pagando de forma parcelada dentro do exercício 2022. Também gozarão do desconto de 5% por estarem em dia.